Música Queridos amigos e irmãos, ontem iniciamos o novo ano, o ano de 2017. A igreja começa sempre o novo ano contemplando Maria, Mãe de Deus. Mãe de Deus e também Mãe Nossa. Mas os filhos são iguais a Mãe. E o evangelista nos apresenta a Maria como modelo para cada um de nós. Nós, como os pastores, recebemos o anúncio que nasceu o Senhor. Se o escutamos, também nós podemos ir à gruta e contemplar com Maria e José quem é Deus, libertador e salvador. É o pequeno, o filho de Deus e filho do homem, que se coloca nas nossas mãos para que cuidemos dele. A primeira leitura proposta na liturgia de ontem nos oferece aquela antiga súplica de bênção que Deus sugerira a Moisés para que a ensinasse a Arão e a seus filhos. O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te seja favorável. O Senhor dirija para ti o seu olhar e te conceda a paz. É muito significativo ouvir estas palavras de bênção exatamente no início do novo ano. Elas acompanharão o nosso caminho neste tempo que se abre diante de nós. São palavras que dão força, coragem e esperança. Não uma esperança ilusória. Sem as fragilidades humanas. Nem uma esperança ingênua que imagina melhor o futuro. Simplesmente porque é futuro. Esta esperança tem a sua razão de ser precisamente na bênção de Deus. Uma bênção que contém os votos maiores. Os votos da igreja para cada um de nós. Repletos da proteção namorosa do Senhor e da sua ajuda providente. Os votos contidos nesta bênção realizaram-se plenamente numa mulher, Maria. Enquanto destinada a tornar-se a Mãe de Deus. E realizaram-se nela antes de toda criatura. Mãe de Deus, este é o título principal e essencial de Nossa Senhora. Trata-se de uma qualidade, de uma função que a fé do povo cristão, na sua eterna e genuína devoção à Mãe Celeste, desde sempre lhe reconheceu. Lembremos aquele momento importante da história da Igreja Antiga, que foi o Conselho de Éfeso, no qual se definiu com autoridade a Maternidade Divina da Virgem. Esta verdade da Maternidade Divina de Maria ecoou em Roma, onde, pouco depois, se construiu a Basílica de Santa Maria Maior, o primeiro santuário mariano de Roma e de todo o Ocidente, no qual se venera a imagem da Mãe de Deus, Azeotocos, sob o título de Salus Populi Romani. Diz-se que os habitantes de Éfeso, durante o concílio, se teriam congregado aos lados da porta da Basílica, onde estavam reunidos os bispos e gritavam, Mãe de Deus, Mãe de Deus. Os fiéis, pedindo que se definisse oficialmente este título de Nossa Senhora, demonstravam reconhecer a sua Maternidade Divina. É a atitude espontânea e sincera dos filhos que conhecem bem a sua mãe, porque a amam com imensa ternura. Mas ainda, é o sensus fidei do povo, do povo santo de Deus, que nunca na sua unidade, nunca erra. Desde sempre, Maria está presente no coração, na devoção e, sobretudo, no caminho de fé do povo cristão. A Igreja caminha no tempo, mas, nesta caminhada, a Igreja procede, seguindo as pegadas do itinerário percorrido pela Virgem Maria, como dizia São João Paulo II, na Redemptoris Mater. O nosso itinerário de fé é igual a de Maria. Por isso, a sentimos particularmente próxima de nós. No que diz respeito à fé, que é o fulcro da vida cristã, a Mãe de Deus partilhou a nossa condição. teve de caminhar pelas mesmas estradas, às vezes difíceis e obscuras, trilhadas por nós. Teve de avançar pelo caminho da fé. Assim fala a Lumen Gentium, no número 58. O nosso caminho de fé está indissoluvelmente ligado à Maria, desde o momento em que Jesus, quando estava para morrer na cruz, não lhe deu como mãe, dizendo, Eis a tua mãe. Estas palavras têm o valor de um testamento e dão ao mundo uma mãe. Desde então, a Mãe de Deus tornou-se também nossa mãe. Na hora em que a fé dos discípulos se ia quebrantando em tantas dificuldades e incertezas, Jesus confiava-lhes aquela que fora a primeira a acreditar e cuja fé não desfaleceria jamais. E a mulher torna-se nossa mãe. Exatamente no momento em que perde o Filho Divino. O seu coração ferido dilata-se para dar espaço a todos os homens, bons e maus, todos. E ama-os, como os amava Jesus. A mulher que, nas bodas de Caná da Galileia, dera a sua colaboração de fé para a manifestação das maravilhas de Deus no mundo, no Calvário, mantém acesa a chama da fé na ressurreição do Filho e comunica-a aos outros com um carinho maternal. Assim, Maria torna-se fonte de esperança e de alegria verdadeira. A Mãe do Redentor caminha diante de nós e sempre nos confirma na fé, na vocação e na missão. Com o seu exemplo de humildade e disponibilidade e a vontade de Deus, ajuda-nos a traduzir a nossa fé num anúncio jubiloso e sem fronteiras do Evangelho. Deste modo, a nossa missão será fecunda porque está modelada pela maternidade de Maria. A ela confiamos o nosso itinerário de fé, os desejos do nosso coração, nas nossas necessidades, as carências do mundo inteiro, especialmente a sua fome e sede de justiça, de paz e de Deus. e invoquemos-la, todos juntos. Sim, invoquemos-la, é imitando os irmãos de Éfeso, dizendo-lhe Mãe de Deus, Mãe de Deus. Que com a Ave Maria nós possamos entender a beleza e o sentido desta fé da Igreja. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Jesus, ensina-nos a conservar as Tuas palavras e meditá-las em nosso coração, como fazia a Tua Mãe Maria. Ao longo deste novo ano, ajuda-nos a perceber os sinais do Teu amor libertador no acontecer da vida. Dá-nos a sensibilidade de estarmos atentos à vida e de perceber Tua presença discreta, mas significativa, atuante e transformadora nos acontecimentos do nosso dia a dia. Amém. Que Nossa Senhora abençoe nossas famílias, nossas comunidades, nossas igrejas, abençoe o nosso país, o mundo inteiro, abençoe nossos propósitos para este ano novo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.